1, 2, 3 e... Prometa não chorar e não se arrepender Não chorar, não chorar O que você precisar se encontrar em você Não chorar, não chorar Perdoa por eu não poder te perdoar Dói muito mais em mim não ter a quem amar Ecoa em mim o silêncio dessa solidão Pudera eu viver sem coração Viver sem você Sem você E cantando E mais do que isso gritando E às vezes até confessando Que eu não sei amar Você pegou o que eu mais queria Guardou dentro de uma caixa vazia E eu sei Não há mais nada a dizer Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Vê se não vai demorar Ai, mano... Eu nunca consegui Saber diferenciar Não querer com não mais sentir Não merecer com não mais amar E eu que hoje estou aqui Sem ter lugar pra ficar Escrevendo canções pra que Você possa escutar Com outro alguém Do seu lado Então deixa que o tempo vai cicatrizar Ele te trouxe até aqui Mas pode te fazer voltar Chega de cantar Fresno Fresno Chega Imagine se um dia Eu não acordar Quem vai puxar assunto com você Quem vai mentir Que você é legal Imagine se um dia Eu morrer Você choraria Se lamentaria Se lamentaria Ai, ai Ah, é isso aí Chega